Galerinha, no vídeo de hoje, olha o que eu ganhei da taranga, com um avião biplano. Esse avião lembrou um filme que eu vi no pequeno princípio, mas eu tenho que se recomendo. Aí, a gente vai brincar ele juntos. E aí, a gente vai brincar de varetas. E aí, as duas partes ficam bem bonitadas. Tem que ver isso aqui. Aí, a gente vai destacar. Vixe, tá vendo? Vamos ver o mamão de frutos. Ah, o mamão de frutos. O que? Tem que ver na internet? Cadê o mamão de frutos que tiver? Tem que ver no celular ou pergunto? Tá de bom. Ah, no site da taranga. Quer recorrer? Se vocês tiverem, é muito mais fácil. Eu vou gravar uma foto da taranga com vocês. Aqui, depois. Já tá aqui no site da manhã e aí a gente vai desceçar ali, ó, pincando. Desceça aqui. Aí a gente vai fazer o novo. Faz o mesmo. Tá aqui. a gente vai dar Galen, olha meu avião depois de pronto e quando a gente gira, é a hélice que vem aqui, é conectada a hélice que vem aqui dentro viram? gente, a gente acabou por aqui então vai ser muito legal mesmo em tadinho, quadro, tendo, jogado em casa, assistindo série transflix, igual eu, exemplinho aqui, vocês podem, é uma boa atividade para não ficar jogado no celular, essa coisa a gente mudou, devolve um pouquinho, mas olha, o tempo que devolou valeu a pena para mudar tudo isso daqui, gente, eu amei o meu avanço e o meu plano da Tarama, os pontos da Tarama estão disponíveis no próprio site da Tarama e também aos americanos, tem casamento de bonecas muito legais para as meninas, tem clientes e carinhos hiper legais para os meninos, tchau gente, falou e fui, me siga no tiktok, está aqui na descrição e obrigado da Tarama por enviar tchau, falou e fui tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau